vou mostrar pra vocês como é que resolve esse problema aqui ó aconteceu isso, essas são as mensagens pra você tá dando pra ver direitinho vou mostrar pra vocês a solução você vai fazer você vai retirar o cabo sata e colocar novamente pode também inverter o cabo, põe o cabo lá na placa tá, vocês podem estar vendo ali na placa, lá na placa inverter a posição dos cabos e também o cabo de energia, tira e coloca e provavelmente isso vai fazer voltar ao seu pc e um caso mais grave seria o problema no próprio hd bom, a gente tem que fazer um teste nele se caso isso não resolva, tá bom? vamos ver se resolveu o problema só apertar pra iniciar normalmente, voilá, o sistema já está entrando espero que tenham gostado dessa videoaula, tá pessoal? é isso aí, no caso desse aqui era só o cabo sata que estava meio desconectado, um abraço e até a próxima videoaula